Fala, meus amores! E esses dias eu fiz uma receitinha no Stories do nosso Instagram. Não segue o nosso Instagram ainda? Ai, 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 ai! Siga agora! É o arroba Cozinha do Bom Gosto. Tá o link aqui na descrição do vídeo também, só pra você clicar e já dar o seu seguir lá pra mim, por gentileza. Todas as nossas outras redes apareceram aqui, ó, mas também estão na descrição. Mas, enfim, eu fiz no meu Stories outro dia uma receita de cajuzinho de pote, né, ou no copinho, vocês que escolhem aí. E fez muito sucesso, o pessoal adorou, falou, ai, eu vou fazer pra vender, ai, eu vou fazer pra minha família. Por que você não faz no seu canal? Eu falei, verdade. Então vamos fazer cajuzinho de pote ou copinho aqui no nosso canal e a gente já começa. Bom, meus amores, antes de começar, um beijão pra Bibi, que fez a nossa palha italiana no copinho com perfeição. Se você fizer, você já sabe, né? Posta no Instagram e marca a hashtag Cozinha do Bom Gosto pra eu conseguir ver a foto e se você caprichar, você aparece por aqui, né? Bom, pessoal, mas pra começar eu tenho uma notícia um pouco curiosa pra vocês. Vocês sabiam que no cajuzinho não vai aquele grão cajuzinho mesmo? Vai, na verdade, amendoim sem casca. Pois é, não sei qual é a história, certo, desse doce, mas melhor, né? Porque é mais fácil de encontrar o amendoim do que o próprio cajuzinho. Então a gente vai pegar uma xícara de chá de amendoim sem casca e sem sal, né? E vamos colocar no liquidificador e bater até ficar bem fininho, né? Até quase virar um pó aí, como se fosse uma paçoca, na verdade. Aí, pessoal, a gente vai pegar uma panela. Dentro a gente vai colocar o nosso pó de amendoim, também uma lata de leite condensado e uma colher de sopa de manteiga ou de margarina. A gente vai ligar no fogo baixo e vai misturar até engrossar levemente. A gente não precisa que esse creme fique tão grosso, porque a gente não vai enrolar. Mas se você quiser enrolar, é só mesmo você deixar aí por uns 10, 15 minutos até você ver que ele engrossou bastantão. Se não, assim que virar um mingau, você já desliga e deixa esfriar um pouco. Pra facilitar colocar dentro aí dos copinhos dos potinhos, coloca dentro de um saquinho limpo e ó, corta a ponta. Aí é só despejar dentro dos seus potes. Pra finalizar, pessoal, a decoração tradicional do cajuzinho é açúcar cristal, que é esse açúcar mais grosso, né? A gente coloca por cima. E um amendoim com casca ou, então, o próprio cajuzinho, né? A castanha de caju, pra ser mais específica. Coloca a castanha de caju ou os seus amendoins. E tá aí, meus queridos. Muito bom apetite. Se quiser vender, é uma ótima ideia também. Pode vender aí por uns 2 reais, um potinho pequenininho. O que vocês acham? Deixa sua sugestão aí do quanto você acha que dá pra vender. Um potinho de 60 ml. Ou você pode fazer um potão, né? Pra vender, pra pessoa dar de presente. Talvez uns 5, 7 reais, né? Esse potão. Bom, meus amores, e é isso. Gostou do vídeo? Clica no gostei. Olha o meu rostinho que apareceu. Clica nele pra se inscrever. Outra coisa muito importante, o sininho. Clica pra receber as nossas notificações. E agora eu vou provar o meu cajuzinho. E agora eu vou provar o meu cajuzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto